Se você cantar bem essa música, eu vou te dar 100 dólares, vou te enviar 100 dólares Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal Billionaire Beat, eu sou o Roa1 E hoje vamos fazer mais uma rubrica que eu já comecei a falar há muito tempo Logo até do primeiro vídeo, quando eu me apresentei, que eu sou produtor musical E hoje vou mostrar uma música que eu fiz, um trap Um trap pra vocês, um trap love pra vocês, pra vocês curtirem Vamos nessa cara, estão preparados? Vamos lá, vou mostrar A música praticamente eu já fiz e vou mostrar mais uma vez Como é que se faz um trap, um trap love, um trap da hora Vamos lá curtir, já estou aqui com os meus escutadores Esse aqui é um escutador profissional da Beringa Muito bom, um som muito bacana, vamos lá curtir Vou abrir aqui o estúdio, praticamente a música já está feita Pra não levar muito tempo E vou mostrar mais ou menos como é que eu fiz essa música Primeiro eu acrescentei a guitarra, essa guitarra foi um amigo que tocou Ah, eu estou a pôr aqui o beat, deixa eu pôr aqui a guitarra Ah, essa guitarra Peguei só nesse loop e coloquei, muito fixe, muito bacana Aqui já está com os efeitos, vou mostrar os efeitos que eu coloquei na track número 2 Depois eu pus um pouco do flanger, dei uma equalizada aqui na cena, vamos lá, fez sem os efeitos, vou tirar para vocês verem Olha como é que ele soa sem os efeitos, ele veio assim, acrescentei os efeitos flanger, deu uma equalização e aumentei o classic delay Estás a ver como é que ela está a soar agora, veja a diferença, tirei, veja a diferença, está crua Agora veja a diferença com os efeitos E depois, no princípio eu adicionei lá uns uns hits, uns hits, uns hits, hits, hate, aqui no, 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 no princípio, para quando a música começar, para dar um sotaque, para ela não ficar sozinha, ou a, ou a, ou, como é que eu posso dizer, o violão, veja Mas também vamos lá ver ainda se é um efeito Vamos abrir Para vocês verem aqui, deixa ela abrir no Na masterização aqui No canal de mix Para vocês verem Também deu um reverb Coloquei um reverbzinho Coloquei um reverbzinho E aí, galera E aí, só põe Em três, três Vamos ver E aí, depois Aqui, ela, aqui é a introdução da música e vai ver como é que ela vai subir Eu pus uns efeitos para dar o início Aqui é a introdução da música, no princípio a pessoa pode falar alguma, algumas dicas Yeah, nigga Roa um no microfone, diz Tá, tá, galera E aqui ela vai subir, aqui eu vou, os efeitos que eu coloquei Vamos ouvir Esse é para chamar a música, esses efeitos que eu coloquei Mas eu não pus som, eu pus dois Dois diferentes, dois efeitos diferentes Vou ouvir também esse Eu gosto de trabalhar com os efeitos na música Qualquer tipo de música que eu faço Eu gosto de pôr os efeitos Agora vamos ver Ouvem lá, ouvem lá Com os efeitos, ela entrar Isso é para chamar a música que vai entrar Tá vendo, é? Isso é da hora, mano Agora eu pus um sample Porque eu gosto de utilizar sample Tá na moda É que pega logo Smoking 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 Agora vamos ouvir Com a guitarra O hit hat Com os efeitos e E com o sample E no sample eu também mexi Ah, deixa lá ver Aqui os efeitos eu não coloquei Aqui os efeitos esses Para chamar eu não coloquei Aqui eu coloquei Aqui na track 4 Eu coloquei Deixa eu ver um efeito Sim Pus um pouco de reverb Pus esse reverb aqui Para ele ficar um pouco mais distante Ya E aqui no No smoking Deixa eu ver os efeitos que eu coloquei Coloquei o Coloquei o Deixa lá Para a música tocar Não só essa parte aqui Para vocês verem Sem o efeito Vou tirar o efeito Para vocês ouvirem Desculpa Agora com o efeito Ele dá um reverbzito mas também um flying A voz fica mais espaçosa Já Agora vocês vão ouvir Ela entrar Com os três Vamos lá ouvir Como é que ela vai ficar agora Mas até posso aumentar mais um pouco esse smoking Para ficar um pouco mais em cima Ya E mais aqui da hora Ya Eu pus um pan O pan Panorâmica pus no lado esquerdo Para se ouvir mais no lado esquerdo No lado esquerdo Não No lado direito E agora O que é que vamos entrar? Agora Ela Vamos pôr o que? Agora essa é a música É o princípio Agora a música Ela Nessa música eu quero que ela entre logo com o refrão da música Por isso eu chamei já os beats Vou pôr o bass Para vocês curtirem Aqui Pusemos a melodia Eu pus órgão Eu chamei aqui o órgão Para vocês verem mais ou menos como é que é Porque essa música é Porque essa música é Os instrumentos que eu toquei Porque essa música Ela está em RÉ 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 FÁ DO SOL É muito simples Eu já toquei para vocês verem mais ou menos que ela entra Essa é a parte que eu quero dar mais ênfase É a parte do coro tem que ter isso Eu posso abrir para vocês verem Como é que tá aqui Tá aqui tocada Vocês podem ver É da hora 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 Eu puse essa Mas você vê que ele tem aí um baixozinho Ele tem lá um baixozinho Além deste Tem Eu puse esse Esse DVD Essa aqui tá a parte Mas aqui tem O mesmo O mesmo órgão Pus também o baixo Dele Para dar mais peso na música Vocês podem ver Tá ver Posso abrir aqui para vocês Para vocês verem Então o gajo tá aqui Tá aqui Muito da hora Muito da hora Muito bacana Isso é importante pôr também para a música ficar mais profissional Dar mais aquele peso Porque senão fica muito vazia Por isso E é bom que separa É bom que separa para você equalizar Porque que eu não pus na mesma pista Aqui onde tá as notas tocadas Porque eu pus ali Porque eu prefiro assim Ao menos assim Eu vou Posso equalizar Da maneira que eu Queira E a Que eu quiser E a Já colocamos esse E aqui Deixa lá ver O que é que vamos O que é que temos aqui Aqui tem um kick É o kick É o kick Onde nós trabalhamos Tá aqui o kick E a E a E a E a E a E a Ah sim, o que é só esse? É basicamente isso, e o que também não pus nenhum efeito, aqui no órgão eu pus efeito, deixa lá ver, qual é o efeito que eu coloquei, também tem o efeito 4, o efeito 4, o efeito reverb, é mais ou menos isso cara, aqui tem um kick, agora vamos ver aqui nessa pista, eu gosto de embelezar as pistas para ficar bonito, aqui é o baixo da música, a coisa que nós gostamos mesmo no trap, é o baixo, é o base, o base, até não é o baixo, é o base, vocês podem ver, também está mesmo acompanhado com os acordos, dum dum, dum, tá da hora, tá da hora mano, isso tá da hora, isso é uma coisa louca, e aqui tem os heads, os heads, que identificam o trap pop, são dois componentes que identificam o trap pop, é o base, e os heads, ah não, esse aqui é o head da maneira, agora a dica que não pode faltar, o mais importante, um dos componentes também grande e importante é esse aqui, o trap hit, vocês podem ver como é que ele soa, até que já tem um efeito também, aqui, e eu pus o gross beat, o gross beat, para dar esse tr, o brusque vocês podem ver, está aqui, e a, e a, e a, e a, pus o gross beat, tem esse efeito, tem esse, o gross beat, mas além do gross beat, tem outro, tem outro aqui, eu coloquei, não é só o grosso beat, o grosso beat eu pus no final, você vê, você vê, esse é o grosso beat, esse já não, esse já eu coloquei a parte, é só aumentar mesmo assim um por um, só pegar nesse se quiser aumentar aqui, fazer assim por um, acrescentar e ele fica com essa vibe, e é mais ou menos isso, é mais ou menos isso cara. E é, ele aqui não acertou, deixa dar um acerto aí, agora vamos ver como é que ela vai soar, você já, vamos já soar aqui, vamos abrir o som, vamos ver como é que ela soar. Tá vendo né, como é que a coisa tá ficando, agora vamos, vamos pôr a música, o verso do princípio até o coro, para vocês saberem, vamos abrir aqui as pistas, e para vocês verem como é que a coisa entra. E aí, além disso, eu pus, pus uns pratos, as tampas, isso é muito importante para dar o início de uma etapa, e o fim da outra, é bastante importante, é muito importante, e esse não precisa ser aquele muito acústico não, tem que ser mesmo esse para saber que esse é do trap, esse é do trap, é da hora, vamos lá ouvir, e uere, vamos! E aí, aqui é a parte para cantar, aqui, é basicamente isso, E aí, O que é isso? É, é basicamente isso. E depois aqui tem uma outra parte que também muda um pouco a música para a música não ficar muito aborrecida, né? Aí já tem a parte da entrada da música, tem o coro, tem a parte da estrofe para se cantar, do verso, e depois entra de novo o coro e aqui ele muda um pouco, ouvem. Onde só o sample, smoking, smoking, e o baixo, aqui o baixo que eu tiro um pouco do baixo do órgão. E aí, é mais ou menos esse... E aí, isso é importante para a música também modificar um pouco e dar uma... como é que eu posso dizer? Ui, epa. Eu não sou muito bom de explicar música quando eu tô a fazer. Eu gosto só de fazer e põe as minhas pauladas e esse é assim. Eu não sou um bom professor, não. Mas vocês entenderam, né? A vibe. Vê, ouve lá. Esse é da hora! Americanos, eles utilizam muito isso para se cantar. É feito, vai entrar o efeito. Americanos, eles utilizam muito isso para se cantar. E aí? Ha, 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 ha! Esse é grande beat! Na bilionário beat! Ah! Yeah! O... você vê que essa guitarra... o violão acompanha sempre porque esse violão é... é aí, é a alma dessa música. Porque a música... o próprio instrumental em si tem que ter uma alma, tá a entender, né? Se na composição a alma é o coro, é o refrão, no beat tem que ter uma coisa que as pessoas não vão esquecer, que identifique essa música. E aqui é o... é o... é o... é esse violão, tá a entender, galera, caras? Por isso essa música é da hora! Esse beat é da hora! Olha! Olha o treplo! Tchau! Então, gostaste desse beat? Fazer música não custa nada, é fácil, mas é só saber. Primeira coisa, você tem que ter bons ouvidos, para pôr os instrumentos no lugar certo. Ah, e uma outra coisa que eu esqueci de falar, e depois de fazer a música toda, para dar mais volume na música, você teve a acrescentar, eu pus aqui um compressor, eu gosto de pôr o compressor, o compressor que eu coloquei, deixa lá ver, ele está no master, você tem que colocar o compressor no master e põe na música, está aqui o compressor, você vê, vê a música, ouve a música sem o compressor, deixa puxar, deixa puxar. Agora ouve com o compressor, ouve. Ah, vou recuar, te assustaste, vou recuar para você ouvir agora com o compressor, pois o compressor e a música agora está em dia, como vocês falam. Dá mais volume, mais peso. Quero dizer essa música para você, se liga cara. A música para você, se liga cara. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Epa, pessoal Esse bit é da hora Esse bit é foda Fala aí, confirma aí Então Galera Eu sou mau Vou Vou falar agora uma coisa importante Tão a ver isso Money Dinheiro Combu Largento Queres ganhar dinheiro? Vou agora falar do concurso Se queres ganhar dinheiro 100 dólares Se você cantar bem essa música Eu vou te dar 100 dólares Vou te enviar 100 dólares 100 dólares é quanto em rubros Também estou a falar em dinheiro em rubros Em rubros são 7 mil e tal 7 mil e tal rubros Em reais parece aí São 500 reais e tal Então Você quer ganhar 100 dólares Você tem que cantar bem essa música Esse é um desafio Um concurso Que eu estou a fazer aqui Para toda a gente Que ouviu esse bit E quer cantar Se você cantar bem Você depois vai gravar A música Grava Escreve a letra Grava a música Envia-me Com um vídeo Para ver que você cantou Envia-me E nós vamos postar no canal Billionaire Beat E você será o júri A melhor música Vamos escolher as melhores E a melhor Vamos enviar 100 dólares no cara Ok? Então Está à espera de quê? Compartilhe esse vídeo Nos teus amigos que cantam Ou teu familiar Que tem alguém Que está a começar A quer cantar Então envia A música Envia esse Envia a música O beat Vou pôr na descrição do vídeo E tem mais Se essa música Se convencesse Fora melhor Se nós enviarmos O teu 100 dólares A música será tua Esse beat será teu Tchau